Fala rapaziada, bom dia, boa noite, boa tarde, tô aqui pra mostrar aí um trecho do técnico do Água Santa, né, que foi lá no Flow Sports, né. Antes disso, vou pedir uma ajuda pra vocês aqui, pra se inscrever lá no canal Planeta Verde, isso mesmo, Planeta Verde. Vou deixar fixado aqui no primeiro comentário, quem puder, mano, dá essa força aí que vai ter muito conteúdo de Palmeiras lá também. Um time forte e tal, mas tá uma bagunça, né, eu via o Palmeiras jogando, mesmo depois de perder o Scarpa, mesmo depois de perder o Danilo, o Abel consegue de novo, é bom, ajeitar esse time, porque ele faz isso muito bem. E eu falei pro Palmeiras, cara, pro Palmeiras não ganhar as competições que vai disputar esse ano é milagre, é tipo, algum jogo muito atípico pra ele ser eliminado e tal, porque os caras tão, assim, é realmente um projeto muito sólido, com um treinador muito bom. E tendo em vista os outros times também, como estão, né. Exato, é o time mais estável. E eu colocaria até mais um ponto, que é a formação. Sai o Danilo, chega o Ender, que sai o Scarpa, vem o Giovani. Não, o Gabriel é um menino que tava lá no tempo, agora tá jogando bem, né. Exato, então assim, eu acho que isso também é a profissionalização de todos os departamentos, a formação da base, a captação, é trabalho, né, estrutura de grande e cada vez vai ser mais grande, né, se continuar nessa linha, porque o Palmeiras hoje é o time a ser batido no futebol. Nacional, América do Sul, é um, como você falou, concordo com vocês, um dos melhores elencos, se não o melhor, a melhor comissão técnica, o treinador que tava no carga há mais tempo, também muito bom o trabalho dele, né. Então assim, é o time sem notícia. Não, mas tem que jogar, joga tudo com os caras. Mas você então, nesse campeonato, você não enfrentou o Palmeiras, né. Eu enfrentei o Palmeiras. Ah, enfrentaram o Palmeiras. A minha última derrota, a minha, quando eu falo minha do Água, né, dos atletas, a última derrota nossa foi justamente contra o Palmeiras, lá em Diadema por 1x0, um gol no segundo tempo de cabeça do Rony. Fizemos um jogo muito bom, né, muito quente, assim, quente porque foi 11 horas e quente no embate também. O Abel tomou cartão, o Abel, desse jogo. O Abel tomou cartão, eu fui expulso, o Sam tomou cartão, foi uma confusão, beleza. Ah, uma disputa de bola do Sam com o Hendrik, aí o Abel foi em cima do Sam, foi em cima daquela confusão, aquela sangue fervendo, e aí todo mundo... Mas fizemos um jogo muito bom, muito competitivo, foi a última derrota, acho que foi na sétima rodada, daí em diante nós perdemos pouco na competição. Foram três derrotas, né, se você tirar Palmeiras e Corinthians, absolutamente normal, tivemos uma derrota na estreia que essa foi fora da curva, né, a gente não contava, ainda mais pelo que nós jogamos, mais no futebol, que permite essas coisas. Foi uma competição segura. Ô, Carpini, alguma coisa? Gol do Rony de cabeça, não dá, irmão. Depois ele fez uns três de cabeça. E ele fez em cima do Gil, se antecipando no Gil, cara. Como que o Rony faz gol de cabeça? Depois ele fez um outro na rodada seguinte no Allianz também. Teve um jogo que ele fez dois gols de cabeça, não lembro contra quem. Ele é muito rápido, cara. Ah, mas Bronquiano é zagueiro, pô, anãozinho, dá não. Às vezes o timing de bola, né, a saída é muito rápida. É, o zagueiro fica batido. O cara vai mexer, ele já tacou espaço e é muito, muito rápido. É um time fantástico, elenco fantástico, né? Agora, por mais que eles tenham libertadores entre as finais, mas mesmo que rode, roda num nível muito alto. Rapaziada, falou aí do Palmeiras, o que vocês acharam? Acharam que ele jogou a responsa pra cima do Palmeiras? Não jogou? Foi de boa? Eu, na minha opinião, aí foi tranquilo, né? Foi, não jogou tanta a responsa pra cima do Palmeiras. É, mas vamos ver como é que vai ser essa final, né? Então, vou também pedir de novo aí a ajuda pra vocês. Se inscreva lá no canal Planeta Verde, link fixado aí no primeiro comentário. Grande abraço, rapaziada. Valeu. E aí, tá bom. Obrigado.